E Edward Norton voltará a interpretar Bruce Banner barra Hulk nos futuros filmes da Marvel? Como assim? Depois da efeito eu te explico, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, tamo de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Papa Eixoto, tudo é que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo de cada esses minutinhos pra mim aqui, ó. Você já sabe, hein? Microfonezinho de óbvio vai pra você, opa! Só me ajudar a chegar a 800 membros, tem um botãozinho aqui embaixo da tela chamado Seja Membro. Seja Membro agora, R$2,99 é o que você vai pagar. É tipo uma rifa, uma ação entre amigos. Com 800 números vendidos, eu sorteio esse mic super profissa pra você. Não perca tempo, não vejo seu domingão aí, começou um novo mês. Clique, clique! Seja Membro. Caraca, Edward Norton voltando. Edward Norton voltará ao papel de Hulk. A notícia vem de My Time To Shine Hello. Então fica aí com o pé atrás, já começa a ficar, opa! My Time To Shine Hello. Que quebra o coco, não arrebenta a sapucaia. Falou que Edward Norton voltará ao papel de Hulk. Mas não falou como. E é esse como que abre todas as possibilidades que são infinitas. E também coloca mais dúvidas sobre a história toda. Porque é muito importante saber como esse cara vai voltar, como é que vai encaixar ele de volta. Como sempre aqui no canal, vamos analisar de duas formas. Forma número um, dentro da história. Como é que funcionaria a volta do Edward Norton dentro da saga do multiverso. Depois, vamos dar um passinho atrás e ver os bastidores. Se existe realmente uma intenção de voltar com o Edward Norton pro universo humano. Mas vamos falar primeiro da história. Bom, assim que você ouve falar que Edward Norton vai voltar, é complicado. Porque o Edward Norton, como o Bruce Banner, não é exatamente uma variante. É o mesmo personagem que está depois em Vingadores, interpretado pelo Mike Ruffalo. Um exemplo disso é o Capitão América 4, o Capitão América de Grave e o Mundo Novo. Que vai ter a participação do Tim Blake Nelson, da Liv Tyler. Que estavam no Incrível Hulk, um dos primeiros filmes do UCM. Que teve o Edward Norton como ator principal. Então não é nenhuma variante. É o mesmo cara. É uma coisa se você imaginar um encontro do Don Tiddle e do Terence Howard como máquina de combate do multiverso. Eles são o mesmo cara. O Rhodes do Homem de Ferro 1 e do 2 é o mesmo cara. Então não dá pra eles se encontrarem. Simplesmente trocou o ator. A menos que, colocando o multiverso na mesa, você imagine que existe em algum lugar um O Incrível Hulk interpretado pelo Mike Ruffalo. E continua Vingadores e Thor e Naroque em algum lugar do multiverso interpretado pelo Edward Norton. O Edward Norton continua sendo Hulk em outra linha temporal. Porque a gente viu um filme de um universo e eu vi um filme de outro universo. O Homem de Ferro também. O Homem de Ferro 1 é no universo 614. E o Homem de Ferro 2 é no meio-meia. A única diferença entre esses dois universos é que o Rhodes, um tem a cara de um ator, o outro tem a cara do outro. Aí tudo bem, aí você consegue imaginar a volta do Edward Norton como Bruce Banner encontrando o Bruce Banner do Mike Ruffalo. É o único jeito que eu penso que isso pode acontecer. Agora, ele não precisa ser uma variante exata do Bruce Banner. Ele pode ser qualquer outro personagem. O Robert Downey Jr., que foi por 15 anos o Homem de Ferro, não volta como Doutor Destino? A princípio, segundo informações vindas da própria produção, não é uma variante corrompida do Tony Stark? É um outro personagem que o ator vai interpretar? Então, por que não o Edward Norton pode ser o Hulk maestro? Pode ser o Hulk selvagem? Pode ser o Hulk cinza? Pode ser o Hulk com garra de Wolverine? Pode ser o Hulk coisa? Imagina o Hulk coberto de pedra laranja. Hulk Venom? Pode ser. O Hulk é o super-soldado que deu certo, vestido de Capitão América. Pode aparecer de diversas formas. Então, como é a saga do multiverso e as possibilidades do multiverso são infinitas, não necessariamente precisa ser o mesmo Hulk do primeiro filme encontrando o Hulk do filme Vingadores. Não precisa ser. Aí ele faria uma participação especial, uma espécie de homenagem ao legado dele, uma espécie de volta ali pra marketar em cima e trazer... Ah, o cara voltou também, mas agora é outro cara, igual fez com o Tony Stark. Aí pode até ser dentro da história, né? Dentro da mítica ali, da saga do multiverso, o que se espera da saga do multiverso. Agora eu te convido pra sair, tá? Sai da frente da câmera, vem pra trás da câmera, tá vendo? O cenário já virou um fundo verde, os atores estão tudo com roupa de captação, tá vendo? Virou um set agora. Vamos agora sair do set e vamos lá pra sala do Kevin Feige. Vamos subir a escadaria ali, passar pela recepção, beleza, entramos. Ele não é um robô, ele é um cara mesmo de boné sentado lá e vamos trocar uma ideia com ele. O Edward Norton saiu do UCM em situação muito pesada. O que houve ali foi uma treta forte. Ele não saiu porque ele tinha outros projetos, ele não saiu porque a agenda não bateu e tiveram que chamar o Mark Ruffalo. Ele foi demitido. A ideia era que ele continuasse como o Bruce Banner. Ele foi demitido, por quê? Porque ele queria um trabalho mais autoral. Ele levava o roteiro pra casa, isso em O, Incrível Hulk, fazia as anotações, trocava a fala, mudava a intenção do personagem, voltava pro diretor e falava assim, eu vou fazer isso aqui. E o diretor falou, não, não pode. E aí o Kevin Feige entrava e falava assim, não pode, porque o filme é da Marvel e quem manda aqui sou eu. E aí ele tentando ser um personagem melhor, coberto de boas intenções, porque é um ator brilhante, ele acabou se frustrando e caindo fora do projeto. Brigou e caiu fora falando mal, deu várias entrevistas falando mal, ultimamente houve uma reconciliação. Mas não apaga o fato de que a saída dele foi traumática. Então a volta do Eduardo Norton seria uma forma muito avançada e muito adulta e muito madura de um pedido de desculpa. Ó, tava errado, tava doidão, aquela época lá, era uma outra época, já passou 20 anos, tamo junto aí, aceito, vamos fazer. E o Eduardo Norton também, como ator, carreira, não se dedicou mais a esse tipo de filme, muito blockbuster daí pra frente não. Ele fez alguns projetos como narrador, tem projetos que não é acreditado, mas ele fez filmes mais autorais, filmes menores. Na carreira dele, após o Incrível Hulk. Ele não foi pra DC participar do Snyder Verso. Ele não fez Star Wars. Ele não participou mais desse grande circo dos blockbusters. Não sei se ele estaria disposto a voltar essa baguncinha. Como ator. E tem ainda o ressentimento. Tem o rancor que pode ter ficado. E tem também o fato dele ser um ator difícil de trabalhar. Então qual seria a intenção do Kevin Feige? Convidar de novo o Eduardo Norton, sabendo que o cara é complicado de trabalhar. Que não trabalha do jeito que ele gosta. É mais um impeditivo, é mais um obstáculo. Então eu não acredito nesse rumor, não. Não acredito. Embora o Hulk do Eduardo Norton pode aparecer com aquela forma, com uma forma de brincadeira, de piada, de referência, de fanservice. Pode aparecer, mas o próprio Eduardo Norton interpretando eu acho difícil. Difícil acontecer. E tem também mais uma, pra finalizar, mais um motivo, que é o Mike Ruffalo ter dificuldades pra impor seu Hulk. Ele apareceu no Vingadores, beleza, o pessoal comprou o Hulk dele, mas desde que ele virou Hulk inteligente, é só paulada, é só lambada. Então botar o Hulk selvagem no Eduardo Norton agora, vai fazer a galera falar assim, olha lá, aquele ali que é bom. É mais ou menos como colocar o Blade pra encontrar com outro Blade. Blade novo ainda nem tem filme, vai colocar o Blade velho já pra falar, aqui só tem um Blade, nunca haverá outro Blade. Pô, é sacanagem com o cara. Então tem essa ainda, a necessidade de manter a confiança no novo, não tão novo assim, Hulk. Mas vamos ver o que acontece. O que você acha? Eduardo Norton volta ou não volta? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto na cultura pop. Depois de ver, vão aparecer opções no canal, pra clicar, ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até perto já. E o canal de cortes também, assina. Tchau. E o canal de cortes também, assina. E o canal de cortes também, assina.